A questão de reduzir gradativamente o grau de danos provocados pelas drogas não consiste em ser contra ou a favor, trata-se de ampliar os nossos conhecimentos sobre o assunto. Quando questionamos sobre a primeira substância que usaram, ficou claro que o álcool foi o estúpido para a entrada ao mundo das drogas, depois veio a maconha. Essa questão de redução de danos costuma gerar muita polêmica, pois muitas vezes o tratamento tradicional é visto como o mais seguro, mas é importante lembrar que nem sempre funciona. A redução de danos, apesar de não conseguirmos o ideal que seria o dano zero, visa pelo menos diminuir os danos causados pela dependência? A questão da dependência de drogas é muito complicada na nossa sociedade, e precisamos cada vez mais de opções e trementos. Mas o caminho ainda é árduo, tem muito o que se fazer. Aspas não desistem enquanto você ainda for capaz de fazer um esforço a mais. É nesse algo a mais que está a sua vitória. Aspas. Roberto Chinachique